Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Um vídeo muito errado anda sendo compartilhado pela internet de um padre. Ele diz que acha uma injustiça pessoas que não estão em estado de graça, ou seja, que não confessaram e estão em pecado mortal, comungarem, fazendo um convite ao sacrilégio realmente. O catecismo da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz que para o receber precisa estar puro de coração. O sacramento da penitência foi posto para isso mesmo, para a reconciliação. Isto é você ir contra mesmo até seu sacerdócio. Danoso aos fiéis, danoso a sua alma, Senhor Padre. E antes que venham pessoas dizer que estou afrontando, não, estou exortando com caridade e todos podemos fazer, claro, se temos um bom coração para o ajudar. A finalidade sempre é esta. Vemos mesmo no nosso catecismo, catecismo da igreja católica, nos parágrafos 1420 a 1532, sobre a confissão. A importância dela, o porquê ela se faz necessária para aqueles que são católicos, para aqueles que se convertem de verdade. Não é um simples capricho, é um sacramento, assim como também a Sagrada Eucaristia é um sacramento. Assim como ele, para nós recebermos, precisamos concluir o que nosso Senhor Jesus Cristo pede, que era seguir santidade. O pecado mortal nos afasta de Cristo. Não podemos comungar, estar na ceia sendo, digamos que, pessoas que servem a outro Senhor, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Daria até uma parte do catecismo aqui, parágrafo 1856, o pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa de misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Já no parágrafo 1857, para que o pecado seja mortal, requerem três condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. No parágrafo 1858, a matéria grave é precisada pelos dez mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade do pecado é maior ou menor, um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas entra também em consideração. A violência exercida contra os pais é em si mais grave do que contra um estrangeiro. E aqui, friso por último, no parágrafo 1861, o pecado mortal é a possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor, carreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, o estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Vemos que o pecado mortal nos afasta do reino de Deus, nos afasta da santa comunhão, nos afasta de termos a salvação. Por isso que é necessário comungar em estado de graça. O que o Senhor Padre falou é um erro gravíssimo, é um erro que atenta contra a caridade também. A verdadeira caridade é falar a verdade e também viver a verdade. Precisamos falar e viver a verdade. Precisamos fazer que nossos leigos entendam o que é santidade e buscar ser santos. Fazendo tal discurso, tal discurso humanista, faça-se pensar que a igreja e até mesmo que os preceitos de Deus são bagunça. Vigie mais, Padre, no que o Senhor fala e busque também viver o catecismo. Busque também bem orientar os seus fiéis, se queres, fiéis, piedosos, devotos a Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo e também caridosos com os irmãos. Precisamos fazer eles entenderem o estado de graça. Quem não está em estado de graça não pode comungar. Simples fato. Em comentários deixarei a lincagem, o catecismo e outras partes para estudo de todos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Música Música